Lembrem-se de que a estratégia vem sempre antes da tática. Tática sem estratégia não funciona. A estratégia é mais poderosa do que a tática. Tem um impacto maior do que a tática. E nós tendemos a pensar taticamente. O que é que a Hélia fez agora? Foi tática. Estamos com poucas encomendas. O que é que eu vou fazer? Usou uma tática, agarrou no WhatsApp, falou com as pessoas. Mas isto foi tático. Nós precisamos de uma estratégia por trás da tática. As táticas são os veículos de aplicação da estratégia. Mas nós não podemos ir a jogo sem a estratégia. Então começar por construir uma estratégia primeiro, usar as táticas depois.